Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hora da notícia chegando com matérias do ator Jan Yaman publicadas no dia de hoje. E tem uma matéria que tem uma certa polêmica aí, então antes de passar para vocês, importante ressaltar que eu trago aqui as notícias que estão publicadas aí nos principais sites da Itália, da Turquia, traduzo e trago para vocês, mas ali não está meu posicionamento pessoal, antes de qualquer confusão que geralmente acontece, principalmente em matérias mais polêmicas. Mas eu coleto tudo e trago para vocês, para vocês ficarem à par de tudo que anda sendo publicado por aí. Mas foi uma matéria também bem tranquila, onde fala aí sobre alguns gostos do Jan que gera polêmica mais entre os fãs. Mas mesmo assim, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de interpretação, já estão meio raivosas e levam tudo ao pé da letra. Então já trazendo para vocês aqui na introdução desse vídeo esses pontos. Então fiquem ligadinhos nesse vídeo, vou trazer para vocês duas matérias do ator Turco que foram publicadas no dia de hoje em revistas digitais italianas. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aqui o seu like especial, que faz total diferença e contribui muito para o meu trabalho. Eu também convido vocês para me seguir na minha página do Instagram. É só vocês me procurarem por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, também não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar à par sobre essas matérias que saíram no dia de hoje sobre o ator turco Jan Yaman. Dá uma olhada. Vamos começar com a matéria sem polêmica, escrita por Daniele Martini no dia 22 de abril de 2023. Marguerita de Savoia, quinta-feira, 27 de abril. A turnê quebrando os muros turco do ator Jan Yaman. Marguerita de Savoia. A turnê da púlia do ator e modelo turco Jan Yaman começa em Marguerita de Savoia. A cidade recebe a turnê quebrando os muros turco. No dia 27 de abril. Com dois eventos cheios de emoção. Jan Yaman, que está na Itália há alguns anos, não é apenas bonito e bom. Sempre engajado em atividades sociais e solidárias. O belo ator fundou uma associação para crianças, Jan Yaman. Em colaboração com o Hospital Geral Humberto I de Roma. E da parceria com o hospital. E sobretudo dos sonhos do homem Yaman. Que o projeto turístico ganha e forma. O alvo é sensibilizar o mundo dos adultos cada vez mais distante e distraído com as crianças. Demonstrando que se quiser pode quebrar o muro. E retornar o diálogo. Um importante compromisso de Jan Yaman. Um momento de crescimento para os meninos. Primeira parada será no Instituto Integral Giovanni Pasquale para conhecer os pequenos. A segunda etapa no Instituto de Ensino Médio Aldo Moro. O encontro, conferência com os alunos do ensino médio. E a noite Jan Yaman estará na gala Beach Oasis. De Marguerita de Savoia para uma noite inesquecível. Estão aqui trazendo novamente os próximos passos do ator Jan Yaman no Quebrando os Muros Tur. Agora eu trago para vocês uma matéria que gera, às vezes, como eu falei, uma certa polêmica. Por alguns hábitos do ator turco Jan Yaman. A matéria é do Italian News. Jan Yaman. Longe de ser sagrado. Aqui é revelado o vício secreto. O conhecido ator de origem turca esconde um vício que poucos conhecem. Veja como ele decidiu anunciá-lo. Na verdade, eu acho que muitos de vocês já conhecem. Não é nada assim tão novo. E, na verdade, o Jan nunca se preocupou em anunciar isso, tá? Só trazendo aqui um parênteses. Mas vamos ler a matéria completinha aqui na íntegra para vocês. Jan Yaman agora é um ator conhecido. Por milhões de mulheres. Na Itália, ele ganhou destaque pela conhecida série de televisão turca. Pássaro Madrugador, que conquistou o coração de muitos telespectadores. Mas sua carreira na telinha começou bem antes, ainda que no Bel Paese tenha chegado às manchetes apenas nos últimos anos. Charmoso e super talentoso, o ator, em sua tenra idade, já pôde se orgulhar de uma carreira de várias décadas. Embora, inicialmente, tivesse uma profissão completamente diferente. Com efeito, após a licenciatura, escreveu-se na faculdade de Direito. E, após a obtenção da licenciatura, começou a exercer a advocacia. Mas logo percebeu que esse trabalho não era para ele. Não tardou a conseguir o seu primeiro papel na série turca Que eu saiba foi Coisas do Coração em 2014. Aqui fala longe para o mar. E conta que, depois da sua primeira série, ele teve uma boa visibilidade. O público nacional começou a conhecê-lo, da Turquia. Mas que sua carreira decolou mesmo quando ele fez a série Pássaro Madrugador, desempenhando o papel de Janjivic. Aqui é uma revista italiana, lembrando vocês. Então, eles falam assim. Apesar de ter nascido e crescido na Turquia, ele tem uma relação muito especial com o nosso país italiano. Tanto que quis aprender italiano durante o ensino médio. Mesmo que os fãs pensem, sabem tudo sobre ele, há uma falha que poucos conhecem. Diz a matéria. A verdade de fora. Nascida em 1989, Janjivic é hoje considerado um dos símbolos sexuais do momento. Com o físico esculpido e um sorriso cativante, meninas de mulheres não resistem aos seus encantos. Ele continua a compartilhar fotos quentes em seu perfil, as quais poucos conseguem resistir. No entanto, existem alguns momentos engraçados na companhia de seus fãs que o ator compartilha online. Uma postagem, porém, chamou a atenção dos mais críticos, como você pode imaginar. Janjivic colabora com muitas marcas e o leva para posar para várias sessões de fotos. Em uma delas, postada em seu perfil, ele é visto fumando um charuto. A mudança, mesmo que para fins publicitários, não foi apreciada por alguns usuários, mesmo que fosse uma minoria. De qualquer forma, é justo reiterar que fumar tanto cigarro quanto charuto pode prejudicar seriamente a saúde. E assim termina a matéria. E pelo que eu me recordo, Janjivic nunca escondeu o seu estilo de vida, as suas preferências. Ele já apareceu em várias fotos fumando seu charuto e até mesmo fazendo stories, compartilhando até mesmo algumas marcas que ele usa. E seu personagem, o policial Francesco Demir, também incorporou esse estilo de vida do ator turco, Janjivic. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo feito com todo carinho pensando em vocês. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novidades. Fui!